Clônia, é o seguinte, quando as luzes se apagam, você não pode se mexer, tá? E quando a luz estiver acesa, você tem cinco movimentos pra chegar até a mim. Combinado? Fechou. Vamos lá, gente. Começar. Apagado. Acesa. Apagado. Apagado. Acesa. Apagado. Acesa. Tá, porra. Mano, foi isso? Cara, a bolinha rolou ali. Júlia? Não sei, ela simplesmente rolou em algum lugar. Tô fazendo barulho. Acesitou? Sim. Tem mais quanto o movimento? Mais uma vez. Apagado. Acesa. Mano. Chega. Chega. E aí, tchau.